Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E como previsto no contrato assinado entre Minas Arena e Governo de Minas em 2010 a reunião do comitê contou com participação de representantes também do América Mineiro que não solicitou datas em 2023 e da Federação Mineira de Futebol. Cruzeira e Minas Arena nunca estiveram tão próximos de um acordo desde a chegada da equipe de Ronaldo caso a assinatura seja confirmada o time deverá voltar a jogar no estádio em maio em jogos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro irá ter os jogos de 2023 com modelo proposto pela Minas Arena o clube mineiro passará a pagar uma taxa de 15% Nos jogos, como proposta pela gestora Irá comercializar as 54 mil cadeiras E a partir de 2024 O Cruzeiro passará a ter ganhos maiores no acordo O aval foi realizado pelo governo de Minas No caso do Atlético A tendência é de que os jogos do masculino Aconteçam no estado somente até agosto Data prevista para a inauguração completa da Arena MRV E recentemente o clube demonstrou insatisfação Com a Minas Arena em função do gramado do Mineirão E no jogo contra o Libertar pela Libertadores O goleiro Everson inclusive achou uma porca De metal no campo E o Atlético até Levou lá uma multa Uma multa Uma multa da Comembol por causa do gramado Tá um horror E segundo a Projeia, apesar da proximidade Da inauguração do estádio, o Atlético Mineiro pleiteou No encontro que o clube tem as mesmas condições financeiras Do Cruzeiro e também O mesmo número de datas E o intuito da diretoria é inclusive mandar jogos do futebol feminino Para o Gigante da Pampulha Mesmo quando a Arena MRV estiver 100% pronta Os caras estão muito É... muito famintos E tipo assim, mano Pra mim o Atlético é otário Tá ligado? Tipo assim, ah mano Eu tenho meu estádio Eu vou jogar no Mineirão Mano, o Mineirão Ele é caro pra caramba Tu vai mandar jogo de futebol feminino no Mineirão Mano, tu quebra Tá ligado? Tipo assim, os jogos Todos, né? Pelo que parece, né? Tipo assim, mano O Mineirão ali é pra você Igual os caras tem o estádio deles Joga no estádio deles lá Porque, velho É barato, mano Tipo assim, eu não tô nem falando de rivalidade Porque, mano É muito mais barato Se o Cruzeiro tem o seu estádio E o Cruzeiro não joga no seu estádio Eu falo Pô, você é burro, Ronaldo Tá de brincadeira com a minha cara? Vai jogar no Mineirão Que tá aí passando a perna na gente Esses anos todos aí? A gente não tem nada A gente tem que ir lá pra jogar E é lá que nós vamos jogar Porque é o que tem, né? Porque senão, meus parceiros O negócio aí ia ser complicado, né? E galera O Cruzeiro recorreu ao governo Pra tentar solucionar a situação com o Mineirão Após romper o diálogo com a gestão do estádio E a quebra do diálogo Foi anunciada por Ronaldo Fenômeno ainda em janeiro Assim, o Cabuloso passou a jogar no Independência Com quem realizou um acordo com a América O time mineiro também atuou em Cariacica E Sete Lagos Devido à impossibilidade de atuar no Independência E com o desejo de retornar ao estádio Diante da perda de receitas Ao jogarem estádios com menor capacidade O clube mineiro aumentou a pressão Sobre a Minas Arena E recorreu ao estado Instigado, o governo criou um comitê No fim de janeiro Pra discutir o tema Entretanto, nenhuma solução Havia sido sinalizada até agora Em abril, as conversas Começaram a ser retomadas Com o auxílio do estado E o Cruzeiro até então Havia feito duas propostas ao Mineirão Conversado, as negociações Se encaminharam pra um desfecho E nesta semana o Cruzeiro Tentou fazer a mudança do jogo Contra o Náutico Pela Copa do Brasil pro Mineirão Entretanto, foi demovido da ideia Após não concordar com o estado Do gramado do estádio Até, tava bem próximo Jogar lá, mas O gramado não tá nada legal Então, tipo assim Vai dar o prazo Pra galera fazer aquela reforma E claro, vamos ver como é que vai Acontecer isso aí, beleza? Então galera Esse vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí